E eu me prostro diante de ti Porque sei que nada sou sem ti E eu me rendo E eu me rendo E eu me prostro diante de ti Porque sei que nada sou sem ti E eu me rendo 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 Rei dos Reis Senhor dos Senhores Este é o teu nome Jesus Rei dos Reis Senhor dos Senhores Este é o teu nome Jesus Rei dos Reis Senhor dos Senhores Este é o teu nome Jesus Rei dos Reis Senhor dos Senhores Senhor dos Senhores Este é o teu nome Jesus Senhor dos Senhores Senhor dos Senhores Com tudo que sou, eu te dou todo louvor Com tudo que sou, eu te dou todo louvor Com tudo que sou, eu te dou todo louvor Com tudo que sou, eu te dou todo louvor Com tudo que sou, eu te dou todo louvor Com tudo que sou, eu te dou todo louvor Com tudo que sou, eu te dou todo louvor Com tudo que sou, eu te dou todo louvor Com tudo que sou, eu te dou todo louvor